Meus inscritos estão me perguntando sobre o código secreto da casa da Hello Kitty Então calma que eu vou te explicar desse código E muito mais, tem um código muito especial que vai cair aqui no canal É, vai ter vídeo sobre um código Eu já já explico também no vídeo o que que é e bora lá E aí pessoal, tudo tranquilo? Estou aqui na casa da Hello Kitty É a nova casa da Hello Kitty aqui, bonita né? Eu vou ver junto com vocês pela primeira vez Eu só entrei aqui, então vamos conferir Já está decorada, o legal dessa casa é que é decorada, né? Ah, já é decoradinha, tudo certinho, olha só É uma casa minigame, pelo que eu estou entendendo, né? Bom, depois, primeiro eu quero ver tudo Vamos ver tudo aqui E galera, fica ligado, ó, já vou falar um spoiler pra você Um spoiler, se inscreve e ativa o sininho É o spoiler do dia, por quê? Ah, mais na frente tu vai entender o porquê Então, bora continuar vendo aqui, a casa tem segundo andar Tem segundo andar Ah, aqui a gente vai conseguir, acho que alterar ela Será que dá de alterar lá embaixo? Eu acho que deve dar de alterar lá embaixo Não, ah, dá sim Ah, lógico que dá Não? Ih, não dá não, isso aqui fica... Ah, fica assim sempre Interessante, interessante Bom, vamos lá, vamos lá Porque é o seguinte, galera Primeiro de tudo, meus inscritos, né? Me perguntam sempre como eu consigo esses códigos, cara Galera, eu recebo o código do PKCD Diretamente, tá? Diretamente no meu e-mail eu recebo E esses códigos são de gemas Já teve de armadura Já teve de itens tipo moedas, gemas, né? Eu já acho que eu repetia isso até E pacote também, passe premium Então teve muito código aqui E vocês estão me perguntando sobre a casa Hello Kitty Se vai ter código, se tem código E, galera A casa Hello Kitty Como é o item novo? Tá presta atenção no que eu vou falar aqui É um item novo? Pode ser que tenha Mas pode ser que não tenha também Tá? Como assim, Guter? Meu Deus do céu Eu não consegui entender Tu falou que vai ter Mas também não vai ter Como assim? Não, não, não Não faz sentido Porque é o seguinte É um item novo Ainda Eu acredito que esse mês, assim Bom, se põe que estamos no final do mês, né? Mas esse Vamos dizer Esse começo de mês Eu acho que não Pode ser que mês que vem Acabe aparecendo algum código Porque é novidade, galera Quando é novidade, você sabe É um pouquinho difícil ter código Mas Também pode ser que saia Porque A casa do Admin Eu lembro que Aconteceu isso Lançou E parece Que teve código aí Foi rapidinho Eu não tenho certeza Se foi a casa do Admin A ilha, né? Ou foi a outra casa Mas eu lembro que Teve isso certinho Bom Então Fica o aviso pra você Que tá esperando aí o código Fica ligado aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho Porque, cara Se você ativar o sininho Você vai receber Assim que sair o código O código Presta atenção O código Pra você ganhar a casa Eu vou tá fazendo vídeo Avisando vocês Então Ó Tá garantido já Porque também Eu tenho um código Já na minha mão Na minha mão É, tem um código já na minha mão Já tá aqui no meu e-mail E eu Vou Lançar esse código Aqui no canal Dia 5 Dia 5 Vai sair esse código Que você Vai ganhar O que é que você vai ganhar? Ah, meu caro Vai ganhar o passe Esse prêmio do PK-CD Aqui Não Ou melhor Da gravidade zero Que vem uma armadura E vem Eu acho que é 5 mil moedas E 35 gemas Se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que é isso Eu acho que é isso Além, claro Da armadura Que cara Armadura top demais Mano E fica Então Fica ligado Fica ligado aqui no canal Que logo, logo Vai tá saindo aqui Esse código Pra você Ganhar isso aí E É o seguinte Galera Como é Sorteio Vamos dizer assim Não um sorteio Eu vou lançar aqui O vídeo É importante Você se inscreva E ativa o sininho Pra tá na estreia do vídeo E assistir junto com todo mundo E garantir O código secreto Tá bom? Ficou o aviso aqui Da casa da Hello Kitty Que ainda não tem Galera Por enquanto não tem Mas logo, logo Mas pro final do mês Pode ser que saia Eu tô dizendo lá Mas se acontecer antes Eu gravo e trago pra vocês Bom É isso Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri